Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos neste momento agradecendo a Deus. Já estamos chegando ao final de mais um ano de 2023 e o nosso sentimento é de gratidão. Agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer a Deus por tudo que temos passado, agradecer a Deus pela vida da igreja aqui em Barra do Babilado, as crianças, adolescentes, jovens, com a sua respectiva coordenação e direção, a supervisão das campanhas evangelizadoras, todas as campanhas, a supervisão das EBDs, com todos que fazem a escola ética e fundamental, a todos que fazem o PROAC, Programa de Apoio à Terceira Idade. Agradecer a Deus pela coordenação do ciclo de oração de adultos, com todas as dirigentes, comissões, agradecer a Deus pela vida da liderança, dirigente de órgãos, de grupos de louvor, agradecer a Deus pela vida dos presbíteros, diáconos, auxiliares e cooperadores, a todos que dirigem a congregação, em cada uma das congregações, o nosso sentimento de gratidão a Deus. Sejamos agradecidos a Deus pelas suas bênçãos dispensadas para todos nós durante este ano de 2023. agradecer a Deus pelos voluntários, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que cuidam da porta, do porteiro, agradecer a Deus pelos que auxiliam aqui na administração da igreja, o nosso sentimento de gratidão a Deus. E por que não agradecer a Deus também por todos os moradores aqui de Barra da Viraba, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Quero também agradecer ao nosso mendigo pastor Ailton José Alva, pastor presidente desta igreja, onde estamos me auxiliando sob a sua orientação. Que Deus em Cristo o abençoe grandemente. E agradecer a Deus pela vida da minha família, da minha esposa e a toda a igreja do Senhor. E queremos deixar dois versículos para a meditação de todos, encontrados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus continue abençoando. Esperamos em Deus que o ano de 2024 seja um ano de bênção e paz sobre a bênção de Deus, sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. O nosso abraço e a nossa gratidão.